Pandei Deitei, deitei um, deitei um, deitei um, deitei um, deitei um, deitei um, deitei um Deitei dois, deitei dois, deitei dois, tá só um Acho que ele levantou o cara que eu tinha deitado antes Toma, vamo com o lobby Viu se tem alguém vindo com a gente? Ah é, to caindo em dois Dois ou três, é três mano? Eu to caindo aqui nessa, aqui no meio Eu to caindo aqui no meio, a gente vai cair primeiro É, eu caí aqui na casa azul e vou tentar pegar uma e correr pra lá Vou. Nossa tem colete dois aqui comigo O cara explotou aqui, eu estou cercado de dois caras aqui. Derrubei um. Tem dois na casa que eu estou. Derrubei dois. Derrubei três. Derrubei o espalho de todo. Não, mano, eu deitei um monte de cara aqui, velho. É tudo espalho diferente, estão tudo no chão. Estão tudo na casa, na casa que eu estou, só finaliza. Eu estou sem bala para finalizar os caras. Tem um monte de cara deitado. Boa. Alguém, vai no último andar lá que tem um colete dois. Lá no último andar cheio. Ali, ali, rua, rua, rua. Três. Está quase deitado esse aqui da mãe da casa aqui. Quase deitado. Vai, vai neide que eu dei um headshot neide. Boa, 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 boa. Ui. Deu. O que é isso? O que é isso? Falta uma Está vindo, está vindo O que foi? Morre que engraçado Pelo amor de Deus Tem arma, tem arma Ixi, uma pá Peguei uma hnipe só velho, peraí vou colocar Peraí, quase um detaque todo de hnipe Vou dar uma na cabeça dele, vou dar uma na cabeça dele Toma na cabeça aí o subpodado, vai, deita aí Toma, toma Quebrei placa de 1 no Panzer Mano, tem um que tá quase deitado no Panzer Deitei, deitei 1, deitei 1, deitei 1, deitei 1, deitei 1 Deitei 2, deitei 2, deitei 2, foi, tá só 1 Ele foi, acho que ele levantou o cara que eu tinha deitado antes Toma, vamos pro lobby Já levei o meu Mandei pro lobby Se tiver um Panzer, manda na borda do celeiro Tem mais um, tem mais um deitado lá em cima Saiu Tanque Vai, deita na água pra deixar de ser lixo Me peguei, só falta o cara do tanque Só falta o cara do tanque Vai, respeita Tá sem placa, o dela é quase deitado de cima lá da pedra Tá vindo, tá vindo do campo aberto Deitei Deitei Caiu no campo aberto lá um deles Bem aqui ó Vou finalizar Tá sem placa lá de cima já Tá sem placa o maluco daí, ele correu pra sigilar Cadê? 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 Faltar um Ó o cara, o cara deitadão ali, parece uma lagatixa Ó, dois do squad deitado Levantaram Tem dois, eu tô vendo dois, tem que ver se tem mais Eles tão aqui ó Se for Pera aí, tem que ver Se for só esses dois, dá pra tretar É, tá queimbrado É, tá queimbrado A gente tá dois ó Deve ter outro de dois ou de três Pegar a safe Aí não tá safe Ó, tô tentando, vamo lá, vamo lá Vendo fogo, atleta Vendo fogo, atleta Vai sair aqui na frente Aqui em cima, aqui em cima Deitei Foi Aqui pra cima, aqui pra cima, tô explotado Sai Renato, sai Ah, é nos caras lá, é nos caras lá, é nos caras aí Tô tentando levantar, tô tentando levantar Caralho, pega, tiro no cara, velho Entrou no fogo, tá minhadão Ele tá minhadão, ele vai morrer no fogo Se ele não sair, ele morre Morreu, 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 morreu Quatro, quatro É dois, dois Renato Vamo nos posicionar Esse pai é dois caras deitados, te arregaça e já era Hum, pois é, isso aqui é foda Ah Quando ficar pequeno, tu espota a serfiteira Ó um drop aqui, ó Ah, tiver um chute de 3 pra mim Ó mochila aí Vem um Ai, ai Vai, 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 vai Já vi, estão lá em cima da montanha Lá em cima, lá em cima, joguei o V1 neles Estão bipodados lá em cima, do jeito que eu te falei Estão bipodados lá em cima Ih, nem viu o V1, ele não viu o V1 Vai tomar Vai tomar Toma Ai, a gente mais um Bom É, se o teu spot coisou aqui Não, ele já jogou, ele não foi Tem mais um Joga, joga no meio Joga, joga no meio agora, o outro spot Já pega inteira, é só jogar no meio Já pega inteira, é só jogar no meio Paca, Renato Não, não, vamos, vamos ganhar logo Já tá miado, só ir pra cima Hã? Tchau 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 Tchau, tchau.